Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no meu Tobas. Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Leão para o mês de janeiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Leão, previsão para janeiro de 2017. Janeiro do ano novo vai começar freneticamente para o Leão. No que diz respeito a sua carreira, este ano você também terá um sucesso graças a sua natureza combativa e ambiciosa. Nada vem de graça, primeiramente você terá que lidar com vários problemas no trabalho. Infelizmente você não pode evitá-los, mas depois de superar você será mais forte e mais maduro. Após uma ruta, pode ter pensado que nunca mais voltará ao jogo. Isso é só um sentimento temporário. Cedo irá conhecer pessoas que mudará tudo isso. O trabalho correrá na perfeição. Sinta-se livre para começar um projeto a longo prazo. Vai apanhar uma constipação se não se vestir de acordo com a época. Palavras de sucesso é corajoso, autoconfiante, assertivo e aberto. Assim é o Leão. Então é isso, seus baus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL